Dá uma olhadinha nessa mensagem aí, no qual a pessoa me perguntou Diogo, como você fez pra ficar tão bom assim no YouTube? Qual o curso que você fez? Fica até o final desse vídeo aí que estarei falando uma dica pra você, muito top, pra você ficar bom também assim no YouTube. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como você pode fazer pra ficar tão bom assim quanto eu também no YouTube, segundo o nosso colega aí, que veio falar comigo no WhatsApp. Bom, um dos segredos seria você fazer a retenção desse público. Qual seria a intenção disso? O que significa a retenção do seu público? Por exemplo, a pessoa vai até o seu vídeo, assiste o seu vídeo no YouTube, seja ele no marketing digital, seja ele em qualquer outro tipo de lixo, a principal coisa que você vai ter que fazer é reter esse público até o final desse vídeo. Bom, por exemplo, nesse vídeo quando você começou a assistir, você já viu a entrada dele, né, no qual eu falei que eu estarei falando pra você como você fica bom no YouTube. Essa é uma das palavras que você tem que falar pra que a pessoa fique até o final desse vídeo. O segredo é você manter ela pelo menos nos primeiros 5 segundos do seu vídeo. Por quê? Você vai falar algo que você vai prometer pra ela, e depois no final desse vídeo você vai falar pra ela essa promessa. E é isso que eu estou fazendo nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como você reter essa pessoa até o final desse vídeo. Por quê? Porque o próprio YouTube vai entender que o seu vídeo está retendo essa pessoa até o final dele. Dessa forma, você consegue fazer com que esse seu vídeo seja escalado pelo YouTube. O YouTube gosta muito de vídeos que fazem com que a pessoa fique do início até o fim. Dessa forma ele vai entender que o seu vídeo é relevante, o seu vídeo é bom, tem uma boa qualidade de conteúdo, e depois ele vai oferecer a outras pessoas. Ele vai escalar o seu vídeo. Dessa forma que você tem que fazer. Então, primeiramente, você tem que focar em falar alguma coisa que vai prender essa pessoa até o final desse vídeo. Claro, é uma promessa no qual você vai cumprir essa promessa durante, ao decorrer desses vídeos. E depois, no final, você entrega. Que no caso, uma das coisas que eu fiz é trazer um conteúdo de qualidade, explicar, fazer um passo a passo. Por exemplo, agora mesmo, eu estou ensinando você como você reter a pessoa até o final do vídeo, dos seus vídeos, e depois você entregar a promessa que você fez também no começo do vídeo. Que no caso, que por exemplo, se você queira saber, igual essa pessoa aí que eu passei para ele, qual é o curso que eu fiz para poder aprender muito e fazer uma grande audiência em meus vídeos no YouTube, seja nesse nicho de marketing digital e também outros nichos de marketing digital. Seria, por exemplo, eu estarei fazendo para você aqui esse vídeo que farei um conteúdo para você reter essa pessoa até o final, que seria esse foco desse vídeo, e depois estarei falando para a pessoa clicar no link na descrição. Como falei, eu vou falar para você também se você se interessa em fazer algum curso de marketing digital para o YouTube, para você focar e escalar mais ainda os seus vídeos no seu canal. E, por exemplo, tem um vídeo aqui no meu canal que alcancei mais de 300 mil visualizações. Da mesma forma, eu consegui em outros canais também, escalar muitos meus vídeos. E é dessa forma que eu consigo fazer também muitas vendas como afiliado. E uma coisa que até mesmo ele me perguntou, se eu vendo todos os dias como afiliado? Com certeza, porque imagina, se em um vídeo no meu canal eu já consegui 300 mil visualizações, é claro que eu falo muito para a pessoa que quer fazer essa mesma coisa que eu nos meus vídeos, que seria o seguinte, se você queira fazer vendas todos os dias como afiliado, você tem que fazer vários tipos de testes de vídeos. Por exemplo, esse vídeo aí que eu fiz, ele escalou muito bem. Existem outros vídeos também aqui no meu canal que eu fiz mais de milhares de visualizações. Da mesma forma, em outros vídeos e em outros canais que eu tenho. Eu faço alguns vídeos, vou fazendo conteúdo de qualidade. Não significa que você vá fazer um vídeo no seu canal que vai bombar. Você tem que fazer diversos vídeos de qualidade que um deles vai acabar bombando. E dessa forma, você fazendo vários vídeos. Por exemplo, aqui no meu canal eu tenho mais de 400 vídeos aqui. Então, eu tenho praticamente mais de 400 funcionários trabalhando 24 horas por dia. Então, até nos sábados e domingos, até na sexta-feira também. Mas brincando aí, fazendo essa brincadeira. Mas é esse exemplo que eu quero deixar para você. Faça vídeos de qualidade, não focando apenas em quantidade de vídeos, mas um vídeo de qualidade no qual pode bombar. Dessa forma, você fazendo bombar esse vídeo, e retendo essa pessoa nos primeiros 5 segundos do seu vídeo, e depois você fazendo uma promessa no começo desse vídeo, e entregando ela ao decorrer do vídeo. E no final, você oferece um curso, ou até mesmo fala para ela baixar um e-book seu, que no caso, você vai acabar vendendo para ela, depois fazendo uma CTA, e dentre outras estratégias de marketing digital. Mas, primeiramente, você tem que fazer exatamente isso que eu estou falando. Primeiro, foque em fazer com que você retenha ela nos primeiros 5 segundos, e também faz com que ela fique retida no seu vídeo durante o decorrer desse vídeo. Então, dessa forma, você consegue entregar a promessa para ela no final do vídeo. Que qual seria a promessa? A sua venda, no caso, o produto que ele está promovendo. E depois, é claro, eu já expliquei diversas vezes aqui no meu canal, que você tem que procurar um produto bom, um produto que realmente entregue o que prometeu, e depois você consegue fazer vendas. E se você não sabe escolher um ótimo produto da Hotmart Monetize, eu vou deixar um link aqui na descrição sobre um vídeo que eu fiz, como você pode escolher um produto na Hotmart, e assim você pode vender ele com maior segurança, porque você sabe que é um bom vídeo, uma boa página de vendas, que tem vídeo, headline, dentre outras coisas. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas também, se você quer dar o seu primeiro passo, ou dar um passo além em trabalhar com o YouTube, eu vou deixar o curso que eu fiz aqui na descrição, é o curso que eu fiz para aprender a vender com o YouTube. Bom, eu sei que eu deixei várias vezes aqui no meu canal, que o segredo é o YouTube. Vários top players do mercado, eles trabalham com o YouTube, isso não é uma coincidência, isso é uma verdade, tá? E existem outros aí, fazendo conteúdos na internet, que o YouTube faz realmente a diferença na venda como afiliado. Não é, por exemplo, blog, essas coisas assim, que muitos falam que, ah, para iniciar como afiliado, tem que montar um blog. Na minha opinião, eu não falo isso para a minha audiência, mas sim eu falo para começar com o YouTube, porque eu tive a experiência de fazer a primeira venda com 27 dias. Então, se você se interessa realmente, dar seu passo além para trabalhar como afiliado com o YouTube, eu vou deixar aqui o link na descrição do curso que eu fiz, para escalar muito mais as minhas vendas como afiliado e vender todos os dias. Bom, então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se realmente você gostou, deixa seu like. E também, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e tira o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Então eu fico por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau.